Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Work Games. E hoje eu vou trazer para vocês uma notícia muito grande, bombástica aí no tíbia, que é o sistema de criptomoedas no tíbia. Sim, a Cipsoft está lançando a notícia de que as criptomoedas vão entrar no tíbia. E se você quiser saber como que vai funcionar isso, já deixa o like, se inscrevam e bora para o vídeo porque tem bastante informação sobre isso. Não esqueçam que esse vídeo está sendo patrocinado pelo Moedas, o melhor site de compra e venda de tibia coins e com infoprodutos. Toda vez que vocês compram lá, vocês têm a melhor entrega do mercado com o melhor preço. E também ajuda aqui o canal. E não esqueçam também que nós temos o Rubinote, o melhor servidor alternativo de tíbia para você jogar aquele tibão relaxado de um modo alternativo totalmente gratuito. E o novo servidor Spectrum no dia 24 do 10, saindo a gente vai estar lá, beleza? Bom, senhores, sem mais delongas, nós temos aqui a notícia no tibia.com, aonde a Cipsoft diz que vai trazer o sistema de blockchain para o jogo, galera. Vai trazer as criptomoedas. Galera, eu não sou um grande entendedor de criptomoedas, mas eu tenho a minha carteira de criptomoedas. E a Cipsoft fala aqui que vai vir o Tibia Token, uma nova opção de negociação de tibia coins, beleza, galera? O que é um token tibia? O token tibia é o TIB, T-I-B. É um token digital que os jogadores vão poder obter com tibia coins através do Tibia Token Exchange, nosso site. Ele segue o padrão do ERC20 amplamente utilizado, que garante a compatibilidade com muitas carteiras e aplicativos digitais. E é baseado em BNB Smart Chain, então é uma rede de blockchain conhecida como seu rápido processamento em transações de baixas taxas. Embora o Tibia Token possa ser negociado, eles são considerados uma criptomoeda tradicional. Então, galera, vai entrar aqui esse novo sistema, certo? Que é o Token Exchange, onde você vai conseguir transformar as suas tibia coins em token e vai poder negociar eles. Esse recurso, galera, ele vai ser introduzido por algumas estratégias da Cipsoft. Queremos introduzir um sistema simples e seguro para jogadores que gostariam de trocar tibia coins para negociá-las além do ambiente do jogo. Então, isso aqui é o famoso RMT, né? No caso, a Cipsoft está liberando aqui para você fazer RMT farmada dentro do jogo e vender suas coins sem ter que fazer nenhum anúncio. Você basicamente vai lá, vende as coins lá direto na blockchain lá pela criptomoeda e pronto. GG, você vendeu suas coins. Então, os farmadores aí agradecem uma forma mais rápida de você conseguir. É um sistema mais confiável, né? Que tem os custos padrões aí e são legais também. Esse recurso tem como objetivo de oferecer uma nova opção para qualquer jogador interessado nesse tópico. E os jogadores que não se envolvem com isso não vão encontrar isso durante o jogo. Isso aqui vai ficar no site, né? Você vai entrar no site aqui e vai estar lá no site. Quem não quer se envolver com isso não precisa. Você não precisa se envolver com isso, tá? Só para quem tem interesse. E aí, rapaziada, como que vai funcionar? Galera, você vai poder pegar as coins de 100 em 100, certo? Então, a cada 100 coins. E aí, você vai poder negociar elas. No caso aqui, você vai ter a opção de exportar e importar. Se você for exportar, você vai clicar aqui, você vai pegar as coins do jogo e vai exportar lá para a blockchain, lá para o site das criptomoedas. Se você for importar, você vai comprar a criptomoeda e vai transformar em tibia coins. E aí, você vai colocar os valores. O mínimo vai ser 100 TCs. E aí, então, é só você confirmar aqui a exportação e pronto. Você vai conseguir fazer a transação. Galera, qual que é o objetivo da Cipsoft com isso aqui? O que que acontece? Toda vez que a Cipsoft vende coin na base dela para qualquer um comprador, desde que seja revendedor, pessoas mesmo, que estão comprando as tibia coins, ela lucra com a venda dessa tibia coin que ela cria do zero lá. Só que acontece, depois que ela vende essa coin, ela não lucra mais com nada no seu bazar. No caso, a galera fica vendendo um para o outro, um para o outro, vai vendendo e tal, e ela não lucra com isso. E aí, esse sistema vai trazer uma forma da Cipsoft lucrar com as transações. Então, o que vai acontecer? Porque, toda vez que você fizer essa transação, vai ter uma pequena taxa. A taxa da Binance lá, da sua carteira de criptomoeda, e a taxa da Cipsoft para fazer essa transação. E isso acontece no mundo das criptomoedas. Sempre paga as taxinhas lá para converter as moedas, né? E aí, então, galera, qual que é a parada que fica aqui? Qual que é esse negócio que fica aqui? Quanto vai custar, entendeu? Então, essa é a pegada aqui desse vídeo. Quanto que será que a Cipsoft vai cobrar nessa taxa? E quanto que vai ser a compra dessas CentBiacoins e a venda dessas CentBiacoins? Porque, assim, se o preço for baixo, a gente tem impacto direto no valor dos revendedores. Porque, assim, se a Cipsoft vende no site dela mais barato e os revendedores vendem mais caro, aí fica esse problema. Então, ela vai meio que tesourando aí os revendedores, né? E aí, a gente fica até preocupado, né, galera? Então, a gente tem que ver direitinho como que isso vai funcionar. No caso, a dúvida que eu fico aqui com esse novo sistema é a questão do preço. Quanto que vai custar essas CentBiacoins na questão da criptomoeda? Quanto que isso vai valer e quanto que vai ser a taxa? E aí, a gente vendo isso na prática, como que funciona, como que vai ser as taxas, a gente vai ter um novo valor. Então, assim, se isso aqui for um valor que fica abaixo do valor das negociações que a gente tem hoje com as CentBiacoins, provavelmente a gente vai ter impacto dentro do jogo com o aumento da Coin ou a baixa da Coin e a transação na vida RL dessa Coin com preço menor ou então o maior. Então, assim, a gente não sabe ainda como que vai ser, mas a gente sabe que o mercado do Tibi, ele varia muito de acordo com o preço da Coin que tá RL. Então, quanto mais caro a Coin tiver RL, dentro do jogo, ela vai depender do farm, do level da galera. E aí, cara, é uma coisa bem complexa isso aqui. Por que que a Cipsoft tá fazendo? Justamente o que eu falei pra vocês. Ela quer lucrar com aquele percentualzinho quando a galera fica vendendo e comprando e garantir a segurança também da venda das Coins. Você que é farmadora aí, tá farmando as Coins pra vender, você não vai precisar mais ficar anunciando, ó, vendo tantas Tibiacoins pra alguém. Não. Você vai simplesmente chegar lá, colocar na Blockchain e já era, e já vende, já transfere na hora a grana pra você. Então, assim, galera, esse recurso aqui é um recurso grande, é uma coisa muito inovadora que a Cipsoft tá trazendo, que eu acho muito interessante também. Só que, assim, tem a questão do perigo também. Tomem cuidado. O nome da Coin vai ser TIB, tá? Então, assim, se na hora de transacionar elas na Exchange lá, você precisa tomar cuidado com a sigla. Tem que estar certo, porque pode ter golpe envolvido. Então, toma cuidado, galera. Sempre TIB na hora de negociar. Tem que ser a TIB, beleza? Na hora de você fazer a transação. Aí vai aparecer TAB, TIC, TIG, Tibia Coin, Tibia, não sei o que. Vai aparecer de tudo. Mas tem que selecionar certinho a TIB, beleza? E aí vocês vão poder fazer essas transações, galera. Agora, né, aqui mostra aqui o cara com as BNB, aqui, ó, a carteira do cara. Ele tem mil Tibia Coins e se ele quiser, ele pode transferir aqui, ó, Valiables, Tibia Tokens, né? E ele pode transformar nos Tibia Tokens aí e garantir sua grana RL fazendo o saque lá na carteira dele que vai direto pro banco, né? Então, galera, é uma coisa inovadora, é uma coisa grande isso aqui. E a intenção da Cipsoft, claramente, a gente vê aqui que é ganhar parte dela nessa negociação de Tibia Coins. E aí é o que fica nos revendedores que a gente tem aí. Vocês conhecem vários. Nós temos o Moedas, tem outros sites de revenda de Tibia Coins. E aí que a gente tem que ver aonde que vai pegar isso, porque vai depender do preço. Porque se essas Tibia Coins negociadas na carteira for mais barato, aí a coisa vai pegar. Se for mais caro, aí não muda nada. Mas eu acho que não vai ser mais caro, não. Eu acho que vai ser mais barato, rapaziada. E aí entra essa questão da CIP querer cortar meio que os revendedores aí. A gente tá em conversa aí com os revendedores pra ver mais informações. Eu vou trazendo pra vocês aí, conforme a gente for pegando as notícias. Aqui, galera, a gente tem no fórum a galera perguntando aqui, ó. Espera, e essa é grande. Vocês permitem converter Tibia Coins para a cripto. Então você vender Tibia Coins no mercado e cripto sem impostos. Além disso, as Tibia Coins são mais objetivos do comércio legal, tornando menos provável que sejam denunciadas autoridades fraude similar. Então entra isso também, né? Uma taxa de transação de 1,2% é geralmente o máximo que os bancos cobram para o pagamento de cartão de crédito. É o máximo que vocês geralmente perdem ao vender Tibia Coins pelo site. O lado ruim é que, se você atrair botters em todo o mundo, no WoW, Runescape e outros títulos mais sofisticados podem causar sérios danos. Vocês têm pouco ou nenhum controle sobre a cripto. Você pode alterar ou reverter certas ações. Se algo der errado, TBI também acontece. As pessoas ainda podem usar cartões de crédito roubados e obter TBI. Então converter rapidamente para dinheiro real, tornando uma história fútil para atividades legais. Quer dizer, boa sorte. Estou apenas montando outros dentro do jogo. Se algo der errado, provavelmente ainda serei capaz de fazer isso de qualquer maneira. Aqui é um cara que tem a visão ali das criptomoedas e o que ele falou aqui tem sentido, tá, galera? Porque, mano, o cara, por exemplo, o cara mora em outro país. Aí ele compra lá com a moeda dele para outro país. Aí ele transforma tudo em TBI. Aí ele vem para o Brasil. Aí ele consegue fazer aquela famosa lavagem de roupa, né, cara? E isso vai dar a possibilidade de fazer isso, tá ligado? Então, assim, entra isso também. Bem, e aí nós temos algumas respostas aqui do Liamas, né? Olá a todos, obrigado por seus comentários até agora. Aí ele fala que não estamos planejando introduzir NFTs. Então não é NFT, tá, galera? É só o Tibia Token mesmo. Você pode comprar os tokens oferecidos via PIC, o PENC, alguma coisa aí. Os outros jogadores que exportam os tokens postados original aqui. E como já foi dito, ele será lançado em algum momento em 2024. Nós informamos, é claro. Então aqui o cara perguntou quando que vai ser lançado. Eles falaram que esse ano ainda sai essa novidade. Provavelmente vai vir no Interupdate, né? Que a gente está esperando. E aí, galera, é cara doideira, tá? Vai ter MetaMask também, vai funcionar com a carteira. Já foi dito. Você também pode negociar tokens via esse bagulho aqui que eu não sei ler. Então, galera, vai ter uma taxa de conversão, tá? Você vai pagar uma taxa de conversão pra fazer esses criptomoedas. A intenção original da Cipsoft, a gente já sabe, é cortar os revendedores ou então tentar lucrar nessa revenda de coins. Porque eles estão perdendo dinheiro com a revenda. Eles vendem a coin e lucram na venda. Mas na revenda e troca dessas coins por dinheiro RL, que acontece muito no Tibia, é muito aquecido esse mercado. Eles não estão lucrando nada. E agora, com essa ferramenta, eles vão começar a tirar aquele cascalhozinho a mais ali na hora da transação. E por isso que eu acho que vai ter um valor menor. Porque ela vai garantir que a galera que tem interesse nisso aqui, quiser tirar aquele pouquinho a mais ou economizar na hora da venda das coins ou compra das coins, o cara vai conseguir. Então assim, vamos ficar de olho, vamos esperar pra ver exatamente como que vai funcionar as taxas e o valor, quanto que vai ficar esse valor dessas 100 Tibia coins. E aí a gente vai ter uma noção de quanto a menos você vai pagar ou a mais você vai pagar pra fazer essa transação, sei lá, vai valer a pena. Porque pode ser que fique a mais. E aí a galera fica no sistema antigo mesmo. Isso aí não vai mudar nada, vai mudar só pra quem trabalha já com criptomoeda. O cara tem criptomoeda. Aí ele fala, ah, eu tenho, eu vou lá, eu vou pagar um pouquinho a mais, mas eu vou ter Tibia coins, né? Isso vale pra quem já tem as criptomoedas. Agora quem não tem, não vai mudar nada. Porque eu não vou pagar mais, sendo que eu já tenho revendedor moedas aqui, eu tenho outros revendedores que eu pago mais barato. Então, às vezes não compensa. Porém, se vir com um preço mais baixo, rapaziada, aí a coisa fica feia. Porque aí vai cortar os revendedores, porque a galera vai falar, mano, eu vou comprar por aqui, tá mais barato. E aí o preço vai ser mais barato, vai impactar o marketing também, porque vai entrar mais coins no jogo, provavelmente abaixa o preço das coins. E aí, galera, pode ser um impacto gigantesco. Então vamos ficar de olho nos próximos capítulos disso aqui. Deixa o like e se inscrevam aí no canal pra vocês não perderem essas novidades e muito mais. E aí, galera, vamos ficar de olho nesses acontecimentos, porque realmente já teve pesquisas da Cipsoft sobre criptomoedas no Tibia. Pesquisas que eu fiz vídeo bem lá atrás, falando, ó, galera, a Cipsoft tá fazendo pesquisa de criptomoedas. E agora, finalmente, a Cipsoft vem com essa bomba aqui do nada, falando sobre essas criptos aqui, que é uma parada gigantesca que a Cipsoft quer colocar dentro do jogo. Logo menos a gente tem os spoilers do InterUpdate, então fiquem de olho que eu vou trazer os spoilers pra vocês do InterUpdate, as novidades que vão chegar no fim do ano, certo? E teremos uma série nova no canal também, que é a Cipsoft mudou aqui, não sei se vocês viram o vídeo anterior. A Cipsoft mudou o sistema de free accounts. E eu vou fazer um palio free account na série do guia de iniciantes aqui que a gente tem no canal, e a gente vai testar essas novidades na prática. Um cara novo jogando tibia que não sabe nada. Até chegar em Alahar, a gente vai fazer essa seriezinha pra vocês acompanharem, beleza? Então, galera, põe nos comentários aí o que vocês estão achando sobre essas notícias, e eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal Rik Games. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho